Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho E hoje estamos aqui junto com o Pecabinho delas trevas Poupa, e aí galera, beleza? Aqui é o Pecabinho e... Desculpa, todo vídeo eu tenho que te dar um tapa, desculpa É, minha armadura... Ah, não tô com armadura de cor, ó P.K.B. Depois de 50 episódios, eu tive que atender a exi... 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 fala as palavras pra mim, por favor Exigi... exigência... exigência Do povo, porque é o seguinte Agora que a gente fez uma farm de ferro ali no último episódio, ó, deixa eu mostrar aqui rapidão Ó, legal, farm de ferro, quem não assistiu, vai lá Como eu fiz a farm de ferro no último episódio, agora eu não posso mais voltar no Pacífico Porque senão os zumbis da farm vão sumir Então, ó, agora tem que dormir, tem que se adequar a jogar o jogo no normal Acabou o Pacífico, P.K.B. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa... Não, você não entende, mano, eu jogava mais no Pacífico do que eu jogava Ah, não, não, eu entendo sim, velho, eu entendo sim, eu tô gravando aqui Ué, por que não tem creepers de noite? Então, ó, mas o P.K.B., vamos ver quanto que gerou Eu deixei uma hora rolando a farm no último vídeo, depois eu nem abri o mapa mais Em BR, tenta procurar onde está a farm Entendo Tá, ó, ué, cadê? Ah, verdade, eu já usei P.K.B., nesse tempinho aqui, só de você se apresentar, já tem 25 ferros aqui No último episódio, eu fiz, se eu não me engano, eu fiz 27 blocos ou 17, eu não lembro Em uma hora, cara, tipo, é muito ferro Até foi eficiente, velho, na moral Então, o meu plano é fazer o seguinte Ó, tá morrendo um golem ali agora Aqui, ó, essa imagem linda aqui, ó Ó como morre O meu plano, P.K.B., é o seguinte Juntar pelo menos 4 pegs de blocos de ferro Pra eu poder fazer beacon, só que sem ter que usar blocos de diamante, esmeralda, ouro e etc Porque faz falta, olha, tá ligado? É muito caro É, óbvio, sim, isso aqui Tipo, eu tava tendo que colocar esmeralda e diamante ali no bico Mas agora ele tá ficando humilde ali já Ô, P.K.B., você sabe o que a gente vai fazer hoje? Não, porque você me falou Mentiroso, eu falei faz dois segundos Tá bom Eu não aguento Ó, eu vou tirar seus itens, mano Não, não faça isso Ó, P.K.B., é o seguinte Nesse vídeo, a gente vai atrás do villager secreto da jungle Porque eu não sei se você sabe Mas se tu matar alguma ovelha minha, mano Você nunca mais vê se não vai Não vai, não, eu tô entusiasmado Olha pra trás, tem duas ovelhas, mano Não faz isso, por favor, por favor Mas então, eu não sei se você sabe Mas na jungle, sim, é possível ter villagers lá Porque todo bioma tem o seu tipo de villager Cada villager tem sua própria skin Que é tipo a roupinha Tipo a sua roupa de natal, entendeu? Ó, tipo a sua skin Você tá com a skin de natal Eu tô com a skin de... De verão É, verão, vai Eu tô no inferno Brincadeira Mas então, a da jungle é legal Porque lá não nasce vila Não tem como nascer vila de NPC lá Porém, se a gente levar villager pra lá E a gente fizer os nossos próprios villagers lá Eles vão nascer com a skin secreta Sem falar que eu sei uma troca muito boa Que eu não mostrei aqui ainda no canal Que eu quero fazer Então, bora pra jungle? Bora lá, bora lá Só tem um problema É um pouquinho longe Longe quanto? Longe quanto? Uns 3 mil blocos Ih, rapaz Mano, 3 mil... Ah, é pra safe Tá safe Você acha que o LGJ Adora aventureira Não vai dar certo? E eu te bati de novo Desculpa Você me bateu de novo Tá, então, ó PKB Como não faria sentido Eu ficar muitas horas Voando bilhões de blocos E deixando meu mapa alagado Eu usei o Mine Atlas Que é tipo É um site que eu posso localizar Qualquer coisa do meu mapa No caso, biomas, né? E eu descobri uma jungle Que tá aqui a 3 mil blocos Eu te mandei a coordenada no Discord Se você quiser copiar ela E mandar aqui no chat do Minecraft Da gente vai calculando E vamos começar a voar pra lá Aproveitando também A gente tem que achar Alguma vila lá perto Pra gente conseguir fazer Um transporte rápido de villager Porque se for levar os villager Daqui pra lá Vai demorar anos Você acha sempre que a gente Fazer com um portal? Então, dá pra fazer com um portal Porém, ainda vai demorar muito Então a gente vai usar A gente vai achar uma vila lá perto Vai pegar os villager que tiver lá Vai levar pra jungle Vai procriar E vai fazer um portal deles Pra voltar pra cá Agora, ir daqui pra lá Pra cá, pra lá É muito difícil, entendeu? Não Ih, entendi Entendi, entendi, entendi Tá safe Bora, bora, bora Entendeu assim, entendi Tá, então manda as coordenadas aí no chat E vamos Ó, a gente vai começar os preparativos aí, ó Então deixa eu só descobrir É o garoto a velocidade É o garoto a velocidade Ah, é, o PKB Eu nem falei, né, mano Se divide aqui e bater Três mil likes Vai rolar alguma coisinha De novo com o PKB aqui no canal Então, não, não, não Já, já, já Já leaks, likes, leaks, likes E também Eu participei de um vídeo Do canal do PKB Então quem quiser passar Vai estar na descrição, beleza? Então, deixa eu ver Verdade Ficou mó da hora, hein A maior casa do Minecraft lá, velho Pô, a gente fez uma casa lá no céu, galera Ficou legal Ó, PKB Eu acho que a gente tá chegando É verdade, velho Nossa, demorou tudo, sim Verdade Vamos continuar aqui Já estamos chegando, então Vai, bora Boa, boa, boa Chegamos, PKB Demorou só um pouquinho Ô, por que você tá com umas partículas loucas em você? Não, não Eu vomitei ali, velho Tem um probleminha ali no Marvel Que nojo Ó, tá acabando já Faltou um minuto Eu não sei se o editor colocou na tela Mas eu e o PKB conseguimos achar um templo de Guardian A gente cogitou batalhar, mas arregamos Arregamos não Eu fui Eu matei uns três Guardians Eu consegui fazer loucuras Mas você ficou com frescura É isso aí Daí você acordou? Não, não, não Eu tô com a minha armadura de incríveis É isso aí Não, não, não Tá bom, entendo, entendo Tá, ó A Jungle a gente já achou Vamos fazer uma pequena coleta de itens Vamos pegar um pouquinho de madeira Pegar um pouquinho de bambu também Não, bambu não precisa que eu tenha plantação Vamos pegar um pouquinho de madeira Que a minha acabou E pegar um pouquinho de cacau Porque eu já vim aqui na Jungle uma vez Não nessa, em outra Bem no começo da série É pra pegar bambu Só que eu fui a pé Demorou É, só por curiosidade É, quebra essa, isso aqui rapidinho Não dá É, eu sei Falta quanto pra tu acabar isso aí, velho? É Cara, tu não sabe? Sério? Porque pra mim faltam 30 segundos, pelo menos Ah, tá, 34 Tá, é, ó Da outra vez que eu vim aqui na Jungle Eu peguei um pack de madeira Um pouquinho de cocoabim E peguei um pouco de bambu Porque o bambu é fácil de conseguir mais Porque ele cresce rápido É verdade Mas A madeira acaba E eu não peguei sapling Então, dessa vez eu quero fazer um pouquinho de coleta Dessa madeira Porque é uma madeira bem bonita E eu não quero ter que andar 6 mil blocos Toda vez que eu precisar de madeira da Jungle Beleza? Então, conforme acabar aqui Que o meu vai acabar em 3, 2, 1 Agora Acabou A gente vai pegar um pouquinho de madeira E é isso Entendeu? E aí a gente vai atrás do villager Ah P.K.B P.K.B Tem um barco ali, mano Vamos explorar, vamos explorar Isso é verdade, velho Verdade Pegar item, melhor ganha O que você pegou aí? Tem uma armadura de espinho 3 Durabilidade 1 Trigo E um ensopado suspeito E tem um Ô, calma aí Vamos de ensopado suspeito Vamos ver se tem sorte ou azar Bota aí, bota aí A minha não teve Caraca, P.K.B 7 esmeraldas Caraca, velho Você viu, tá bom Nossa, eu nem vivo, né Sempre tem 3 A sua armadura não tem inspiração Pra você tá aqui ainda? Ah, sim É Ó, interessante Toma um ensopado suspeito, grão Sim, mas vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Tó pra você E tó pra você E tó pra você Obrigado Eu amei esse anel Que você me deu aqui, velho Agora Vamos pegar pelo menos 2 packs de madeira Pegar um pouquinho de cocô abim, tá bom? Bambu não precisa Bora Ó, beleza Ó, mano Eu vou deitar essa árvore aqui, P.K.B Vou deitar essa árvore aqui na porrada Eu já peguei aqui 2 packs de árvore Eu peguei 6 cocô abim Vou pegar um pouco mais Peguei 2 mudas da selva E você, que você pegou aí já? Eu peguei 1 muda 2 packs de árvore É, isso é isso mesmo De madeira, na verdade Ó, então faz o seguinte Pega um pouco de cocô abim aí Enquanto isso eu vou tentar chamar a vila, tá bom? Beleza, beleza Se você abrir o chat aí Dá pra ver que a gente já tem a coordenadinha da vila Ó, a gente vai lá na vila E vamos ver se tem algum villager que tá facilito de trazer pra cá Qual que a gente traz de barco, sabe? E daí aqui a gente vai procurar os villagers E depois a gente vai fazer um portal do Medra Pra levar eles lá pra casa Que vai demorar A vila fica pra cá Vamos, vai Quem chega primeiro ganha Levando o coração que eu sei primeiro, né? É, eu percebi isso aí Cadão faz suas regras Ô, P.K.B Essa é a vila mais linda que tem no Minecraft, na minha opinião Você vai gostar Ah, de taiga? De savana, lindo Tá, ué, mas o que é taiga? É a madeira, não é? Não, o que é taiga? Tá igual um outro bioma Não sei Ó, P.K.B, P.K.B Oi, oi, oi Que? Ó, olha o villager da savana Que lindo Caraca O que que ele tem na cabeça, velho? É tipo um... É muito bonito, não é? O que que ele tem aqui na cabeça, velho? É tipo um coroa De aquelas tipo Imperador Romano, sei lá É, tipo isso Cara, eu me sinto até mal Tendo que pegar eles De verdade Eles são muito lindos De qualquer forma A gente vai ter que fazer um sequestrinho em P.K.B Até o vagabundo deles é bonito Vem cá ver Cadê, 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 cadê Ó, mano Tá bonitão, velho Que isso, mano O vagabundo Menos vagabundo de todos Ó, e tem cinto da Off-White, mano Olha aqui, mano Aqui é dourado O cinto da Off-White Aqui, velho Que isso? Ó, P.K.B Hum, legal Vamos dar uma explorada nos baús Ver se acha alguma coisa interessante Beleza? Gente, isso aqui é o estábulo, velho É, estábulo? Entra aí, então Vai, o égua É, eu percebi isso aí É que a água tem que ficar no estábulo O burro, o jumento Tem que ficar livre Andando em casa, em casa Opa Um a um Um a um No pacaro agregado Na sua opinião Você acha que esse rio aqui Dá pra chegar até onde a gente estava lá Sem morrer? Ah, dá, dá, dá Dá, então Então vamos de craft Vamos de craft Ah, eu tenho o barco aqui já, né Toma um aí E tenta pegar um villager Tem o villager de cada escolha É, um villager que você não tenha feito trocas com ele ainda Bom, vou pegar aquele vagabundo lá Nunca troquei com ele não, mano Tá, ó Eu já peguei o meu aqui Eu já estou dando um rolezinho aqui pra água Cadê, eu vou levar o meu aqui também Por que tu pegou o único villager que tem bandana no Naruto, velho? É, porque eu peguei o que eu estava mais perto Ah, mano Ah, então é isso que você faz Você escolhe o villager sem nenhum critério Ah, não O critério é não ser o vagabundo Já estamos aqui com os nossos dois villagers Espero que seja o suficiente Vamos indo pra cá, Picabinho Vamos vindo, vamos vindo Vamos, vamos E o pai aqui na frente Chegando pelo lado direito Lá vai porque Ô, está rolando um incêndio aqui, mano Tá rolando um incêndio, ele tá rolando um incêndio, ele, mano Peguei, eu vou ultrapassar, desculpa, velho Falou, 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 falou Gente, a gente tem que ir mesmo Vamos seguir aqui Vamos torcer pra que ele dê no Rio Vai, Rio Vai, você consegue Eu vou quebrar seu barco, mano Você pediu pra eu torcer pra ir pro Rio, velho Gente, antes de falar o nome de vocês Olha que fofo que o Porquinho fez enquanto estava ausente Porquinho BR passou por aqui Passem no meu canal Amo muito vocês Com muito amor, Picabinho feliz Então passem no canal do Porquinho Que tá aqui na descrição E eu já participei de vídeo dele Vou participar muito mais Então passem lá, beleza? Já na parte dos inscritos Eu coloquei um monte de pessoa Como eu prometi Bom, eu coloquei pessoas Que chamaram amigos para o canal Exemplo O Clash Hard Veio pro canal pelo Steve2300 O Henrique Mag Veio pelo Carbonera A Amanda Souza Veio pelo Beta Games E o Bernardo Bernardo Eu coloquei até um negocinho aqui Por causa que ele falou Que mandou o canal no grupo da sala Achei legal O Pedro Batista Ele veio pelo canal Pelo meu maninho Natan Já o Cicada3301 Veio pelo William Moraes O Pedro Patotti Veio pelo Matheus E o Flávio Gomes Falou que mandou em algum dos grupos De amigo dele Já na parte dos membros Eu coloquei O PS Gustavim A Valéria O JP Gameplay O Vinicius Melo O Zetsu Acho que é Zetsu A Giovana Lima O Fernando Crimes Achei assim que fala O Marcos Miliano O Coisado Flash O Henrique Fonseca O Luiz Junior Gamer O Senhor King O Murilo 06 E o Kaino Cruvinel Muito obrigado por se tornarem membros E se você não é membro Vira membro aí pô É só desconto E você ajuda muito o canal Sem falar que Não conta pra ninguém mais De vez em quando Eu tô soltando os vídeos extra pra membro Tá? Mas nada que vai afetar Tá bom? É só isso aí E se você quer aparecer no cantinho dos inscritos Você tem que mandar o canal pra algum amigo E falar pra ele comentar que veio por você Que nem os banidos que fizeram ali agora a pouco Tá bom? Obrigado por se tornarem membros E se você não é membro Vira membro aí pô É só desconto E você ajuda muito o canal Sem falar que Não conta pra ninguém Mas de vez em quando Eu tô soltando os vídeos extra pra membro Tá? Mas nada que vai afetar Tá bom? É só isso aí E se você quer aparecer no cantinho dos inscritos Você tem que mandar o canal pra algum amigo E falar pra ele comentar que veio por você Que nem os banidos que fizeram ali agora a pouco Tá bom? PKB É o seguinte Os villagers não podem ser do barco Senão eles vão começar a voltar Você vai abrir um túnelzinho aqui Contanto que esteja dentro do bioma da jungle Abre um túnelzinho aqui mesmo Só pra uma salinha pra eles E daí você leva os dois aí dentro Eu vou voltar lá na vila E vou pegar aqueles blocos de trigo Pra fazer pão pra eles procriar Tá bom? Não troca com eles Senão vai travar as trocas Tá bom? Deixa eu Daí enquanto isso eu vou lá Tá bom? Já volto Ó, PKB Eu peguei aqui ó Três blocos de trigo Deixa eu ver como você vê Que é a situação Deixa eu aumentar Vou aumentando enquanto isso aqui ó Pra colocar a caminha Eu trouxe tocha Você tem tocha aí? Eu não trouxe Hum, não O que que aconteceu? Vamos libertar os bombonzinhos Tá, ó PKB Eu peguei treze blocos de trigo Eu vou transformar tudo em pão aqui Porque eu sou louco, mano Nossa Você tá chamando todos os padeiros do Brasil de louco Tô, eu tô Tá, ó Vamos dormir a gente também, né? Que ele também merece, né? Trabalhamos bastante hoje Vai, vai, faz a piada, vai Faz, faz, faz Pessoal, eu vou fazer uma piada que eu fiz aqui É assim, pessoal Essa aqui é a cama do Naruto E essa aqui é a cama do Sasuke Essa piada aqui não Pode ir embora Que essa piada aqui é muito ruim PKB Agora que nós temos os villagers aqui muito lindos Por favor, não troquem com eles Eu vou dropar pão pros dois Pra ver se eles mandam os Os Vai colocar É, vai colocar Vamos sair daqui Vamos sair daqui É, vamos deixar eles assosos Vamos deixar eles assosos Gente, tinha vontade do casal Nossa, mandou Os caras foram pro cantinho, mano Isso, esse é um foco Sincronizado, velho Esse é não de amor, mano Eu tô filmando tudo Oh, não, não Comigo não Comigo não Que isso, que isso Que isso, velho Gadão, gadão Calma aí, você tem que chamar com amor, ó Amigo, vem aqui comigo Vem, vem, vem Não Oh, tamo vazando, tamo vazando Tamo vazando, tamo vazando Eeeh, ahão Aô, que lindo Gente Vamos esperar eles acabaram e a gente vai Não, aham, sim, sim, sim Eles acabaram Veio, veio, veio Villager da Jungle, veio da Jungle de primeira Nossa, velho A Ravina aqui na água, tá ligado Deixa eu só cobrar Acordar na água daqui Deixa eu ver, meu nome do meio é Ravina Vamos minerar, PKB PKB, eu joguei e funcionou Eles tão fazendo de novo What? Morp Tem que ver se vai na cidade de Jungle de novo, né Foi da Ah, agora foi da Savannah, mano E aí, ô, indesejável Ô, PKB, veio um garoto indesejável Não vou mentir, não, mano Ah, veio, veio, como é o nome? Esqueci como é que fala Vou abater Garoto bastardo Garoto bastardo Eu vou abater ele, PKB Não Ô, PKB, quantas obtidas você pegou? Dezessete agora Mentira, dezesseis Eu peguei quarenta Eu me empolguei um pouco Tá, vamos fazer o portal Você quer fazer aqui mesmo? Bora, bora, bora Por enquanto, aqui tá tudo certo, PKB A gente não vai liberar eles ainda Deixa eu ver se eles fizeram mais um Só por garantir Não Ó, PKB, você tem um isqueiro? A gente vai lá no Nether E vai dar uma averiguada na situação E vamos fazer a ponte Pra gente fazer os villageiros ir pra lá, né Porque não adianta, né Só levar o villageiro ir pra lá E ele, né Morrer, entendeu? Legal, legal, pato Donald Agora comecei pra pegar o isqueiro agora Aqui, ó É verdade Vamos tentar pegar aqui Você tem, ah, já tem ferro Só pegar a picarice de fortuna Que já vem de primeira Mano Oi EG Oi Entra aqui no Nether agora Por quê? Entra, entra, sério Hum, o que que tem de legal? Não, cara, sabe? Não, não, você precisa ver Você precisa ver Tá, não, não, beleza Beleza Ó, mas o PKB Antes de eu entrar no Nether Eu queria te falar uma coisa A gente já tem o nosso primeiro villager da Jungle Aqui, correto? É, tá A gente tem que arrumar mais um Pra ter pelo menos dois E a gente tem que ir no Nether Fazer o caminho pra casa, né? E você falou que tem alguma coisa muito épica aí O que que tem aí? Você quer me falar ou não? Não, não, não Espera, espera Antes, não, calma, calma Eu quero fazer uma Antes de você entrar Calma Não entra ainda Não entra ainda Calma Eu quero preparar aqui Calma Nossa Eu não tô brincando ali, gente Você precisa ver isso Não, eu tô curioso, tô curioso Mas o PKB, o PKB Infelizmente, mano Esse vídeo já tá ficando muito longo, mano Então Se ele pegar os 3 mil likinhos Nós soltamos outra parte Eu não queria fazer isso De verdade Só que se eu não fizer O vídeo não sai, mano Ih, porque tem que Você sabe que tem que passar pelo editor Tem que sair Tem que ser postado É um processo muito longo Então se a gente não fizer isso O vídeo não sai mesmo Eu não tô nem fazendo Não é nem por maldade, galera Então deixa os 3 mil likes Não, não, melhor PKB 5 mil likes O vídeo sai hoje Mano, pelo amor de Deus Sai as duas paixas hoje Deixa o like Deixa o like Sério, sério, sério Não, não 5 mil likes Os dois hoje E 3 mil sai amanhã Então passem no canal amanhã Ativa o sininho aí A nós falou E tchau, até depois Não, não, não Você acha? Eu vou entrar no Nedra aqui Pra finalizar o vídeo, né? Vamos ver o Nedra